E olha, nossos personagens de hoje fazem um apelo, fale com estranhos. Aí os estranhos são a Adriana e o Daniel, uma dupla que percorre o Brasil pedindo que qualquer pessoa lhes dedique uns minutos de atenção e conte sua história. É, a Adriana e o Daniel gravam tudo, colocam em um site no YouTube. A beleza e a verdade de cada depoimento aqui encantam. Em tempos virtuais, o que todo mundo quer é um ouvido, né, que seja acolhedor e apenas ouça o que a gente tem a dizer de nós mesmos. Das bocas de estranhos às mais íntimas confissões. A vida de policial não é fácil, você lidar todo dia com criminalidade, com pessoas erradas, e aí você tem que ser forte. Desejos revelados para quem nunca se viu. Sou ator e vim para o Rio, estou há duas semanas aqui, em busca de oportunidade mesmo, né. Dores antigas expostas ao mundo. Os meus pais morreram quando eu tinha dois anos. De ouvidos e corações abertos, a jornalista Adriana Negreiros e o designer Daniel Mota criaram o projeto Fale com Estranhos. Brasil afora carregam quatro banquinhos, uma placa, uma câmera e a chance de uma boa conversa. Eu e o Daniel, nós trabalhamos durante muitos anos em revistas que trabalhavam, que lidavam com celebridades. E nós ouvimos frequentemente as histórias das celebridades. Eu sentia muita falta de ouvir histórias de pessoas comuns. Acho que são as melhores histórias. Devagarzinho, um ou outro vai chegando, sentando, abrindo a boca e a alma. Acho que num tempo de redes sociais, Facebook, essas coisas que as pessoas compartilham tudo, mas no fundo você nem se conhece direito, as pessoas editam muito a vida. Falar a verdade diretamente para uma pessoa cara a cara é muito diferente. A Avenida Paulista, no coração de São Paulo, já foi cenário de várias conversas com estranhos. Um lugar que resume o mundo inteiro, cheio de gente, com pouco tempo para ouvir. Com tempo e delicadeza, Adriana e Daniel descobriram o prazer de escutar a verdade que existe em cada um. Nós somos quase como uma folha em branco. As pessoas podem falar para a gente sem que nós possamos fazer algum julgamento, porque nós não as conhecemos, sem que nós apontemos as contradições dessas pessoas. Viraram especialistas em ouvir as conversas mais francas. Por que não experimentar o outro lado da câmera? Eles, então, falando com estranhos. Essa pergunta padrão é quem é você? Quem é você? Era o que eu temia essa pergunta. Bem, eu sou... acho que eu sou uma boa ouvinte. Com palavras, eles construíram o sentido. Escutar quem muitas vezes acha que não tem voz. É um trabalho que talvez se aproxime mais da arte, nesse retorno que a gente tem. É um alimento para a alma, vamos dizer assim. Livre do rancor, livre para o amor. Valeu! Valeu, muito legal. Acho que é a pergunta mais difícil, né? Quem é você? Difícil essa pergunta. Quer comentar nossas reportagens, os temas que a gente trata aqui no Jornal da Cultura 1ª edição? Estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br, Jornal da Cultura 1ª edição. Tudo junto, sem tio, sem cedilha. Estamos também no Twitter, pelo arroba JC1ª. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!